Saudações conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trazendo até você, você já sabe, assuntos relevantes na área do esoterismo, do ocultismo, das paraciências e também, esporadicamente, das terapias integrativas de saúde, porque temos ciência que todos esses assuntos são essenciais à nossa vida, porque falam, porque remetem à nossa essência. Hoje nós vamos abordar um tema que abordamos poucas vezes aqui no nosso programa, que é o yoga, uma ciência, ciência milenar de autorrealização, do cultivo da paz, mas também do cultivo da saúde integral, e isso era abordado de uma forma muito delicada, de uma forma muito singela por uma grande amiga nossa, a instrutora de yoga. Antes de você saber quem é ela, aquele recadinho bem rápido. O canal Realidade Fantástica lança o seu primeiro livro, que traz a vida e a obra de alguns dos maiores iniciados da modernidade. Por meio dele você vai conhecer em detalhes alguns grandes mestres do ocultismo moderno, como o Conde de Saint-Germain, Alessandro Caliostro, Helena Blavatsky, Rudolf Steiner, Papis, Eliphas Levy e muitos outros. Em formato digital o livro traz ainda uma bibliografia selecionada sobre cada biografado, para você aprofundar seus estudos. Adquira a obra por meio do link na descrição desse vídeo e seja bem-vindo a uma jornada pelo mistério. Então, recebendo aqui pela segunda ou terceira vez o nosso programa, com muita alegria, muita honra, uma grande amiga nossa, Maria Rodrigues Aparecida Lauda, a nossa querida Cidinha, Cidinha para os íntimos, para os amigos, que é instrutora de yoga, estudante de teosofia e reikiana, e que tem um trabalho muito bonito, muito especial a respeito do yoga, que vem ajudando inclusive muitas pessoas a recuperarem não só a saúde integral, mas também a paz de espírito, ainda tão importante nos dias que correm. Então, vamos falar um pouquinho aí, durante o programa do yoga, né? Essa grande e antiga ciência da autorealização. Tudo bem com você, Cidinha? Olá, Jamil, boa noite, obrigada pelo convite, eu agradeço essa oportunidade de a gente trabalhar um tema tão, eu costumo dizer assim, yoga é simples, a gente é que complica, né? É um tema muito profundo, é uma coisa muito gostosa de falar, a gente pode passar horas falando sobre isso. Eu estive no programa há um tempo atrás, lá no início do Realidade Fantástica, eu vi que ele cresceu bastante, você agregou muitos, né? Vocês agregaram muitos internautas, muitas pessoas, sempre trazendo esses temas importantes, principalmente nos dias que nós estamos vivenciando, né, Jamil? Eu te agradeço muito, mas vamos bater um papo bem gostoso, bem divertido, bem descontraído, falar um pouquinho dessa coisa maravilhosa que eu chamo que é o yoga, né? Eu queria começar falando pra você, pra vocês, né, sobre uma coisa muito importante. O yoga, ele ajuda a curar aquilo que não precisa ser suportado, e a suportar aquilo que não pode ser curado. Mas como assim o yoga vai te ajudar nisso? Veja bem, os dias que nós estamos vivenciando com a Covid, nos trouxe benefícios. Nós temos que tirar as coisas boas, né, das situações complexas. As crises, essas crises, elas nos trazem introspecção, e a gente só pode crescer com essas crises. Aonde entra o yoga nisso? Entra que quando você se recolheu desse afastamento que nós estamos tendo, nesse isolamento, nós nos deparamos com quem? Com a gente mesma. Com os nossos relacionamentos. Isso é interessante você falar, Cidinha, me perdoe, fazer uma parte. É fundamental você ter tocado nisso, né? Porque é um momento em que, desde que eu lembro, né, pelo menos eu tô chegando aos 50 anos, nós nunca tivemos um desafio como esse, que é remeter a pessoa a ela mesma. E grande parte das pessoas não estão sabendo lidar com isso, não estão sabendo ficar consigo, né? E isso tá gerando muita desarmonia, né? E onde, dentro disso, onde que o yoga pode nos ajudar? Pra darmos uma solução? Em tudo, tá? Por quê? Porque o yoga, ele vai te trazer essa conexão interna. A gente tá falando de yoga, a ciência. Nós não estamos falando de uma escola específica, tá? A gente vai abordar um pouquinho do rata yoga daqui a pouco, mas assim, o yoga, ele vai te trazer esse recolhimento. E quando você se olha, você começa a se reconhecer. É como se você abrisse o teu baú de conteúdos internos e começasse a observar o que que tem. O que que tem dentro de você que pode ser curado e que não precisa ser suportado. E aí você vai silenciar e vai se observar. A gente tem um telespectador ali atrás, ó, que vocês estão vendo só a orelhinha dele, ó. Então, essa percepção interna é que vai te trazer os benefícios e vai te auxiliar. Você vai se olhar, vai, primeira coisa, silenciar. Ah, mas eu vou poder aprender a meditar? Vai. Como? Não sei. Senta. Pegue uma cadeira, senta num lugar quieto na sua sala e deixa vir. É só assim que a gente aprende. Técnicas, existem muitas técnicas, existem muitos métodos, muitas partes que você pode seguir, muitos instrutores têm. Senta. Deixa vir. Deixa vir o que que você tá sentindo. O que que eu estou sentindo? Você vai começar a partir do momento que você se observa. Poxa, surgiu isso. Como é que eu vou trabalhar isso? Entendeu? E aí vai auxiliando. Ótimo. Percebeu? Eu vou aprender a lidar com isso. Eu vou só observar sem julgar. A minha mente vai ser uma mente investigativa, mas no primeiro momento, observar. Eu observo. O yoga, Cidinha, é interessante. Eu gostaria que você, assim, no teu discurso, você tá dando uma conceituação muito boa, né? Do que é realmente a essência do yoga, que é esse autoencontro, né? Através do silêncio. Mas eu sei que existem também corpos teóricos que são os yoga sutras. Eu gostaria que você falasse um pouquinho deles, né? E aí já remetesse o yoga à sua origem, né? Ele nasce na Índia, né? É uma ciência da Índia. É uma ciência da Índia. É uma das escolas do hinduísmo. Patanjali, que foi um mestre, ele decodificou todo o histórico do yoga. Está nos yoga sutras, que são pequenos aforismas. São 196 aforismas. Desses 196, ele aborda toda a filosofia do yoga. Todo o ensinamento, toda a história do yoga está compilado ali. Desses 196, os quatro primeiros, se a gente abordar esses quatro primeiros, nós vamos observar que eles vão dar todo o conteúdo. Os outros 192, é tudo o resultado disso. É um desdobramento desses quatro. Então, você compreendendo esses primeiros quatro, você vai destrinchando todos os outros 196. Isso é maravilhoso. Para isso, tem dois livros muito importantes, que é a Ciência do Yoga e a Arte da Integração. A gente tomando isso como um livrinho base, você pode ler um sutra, ler a explicação, medita, silencia. E como que isso vai bater dentro de você? Como que você vai sentir isso? Ler uma, ler duas, ler três. E cada leitura é um aprendizado, é um despertar, é um clique que você tem. Entendeu? É uma coisa assim, é maravilhoso isso. Então, o sutra... Nessa perspectiva, Cidinha, aonde que entra o papel do instrutor? Porque, claro, como você falou, é perfeitamente possível a pessoa aplicar na sua casa, e, sobretudo, agora, na sua casa, todas essas técnicas maravilhosas, mas a importância do instrutor como você, por exemplo, que eu sei que agora, inclusive, está dando aulas online, e, assim, dando o norte para muitas pessoas. Porque pode ser que, no começo, a pessoa, mesmo tendo a literatura, não saiba muito bem. Então, qual que é a importância do instrutor para a prática do yoga? A orientação. Como você disse, eu estou na minha casa, o aluno está na casa dele, a gente vai fazer uma interação, a gente vai conversar, nós podemos praticar, fazendo estudos, leitura, o que você entendeu, o que eu não entendi, e a gente faz essa interação, faz uma mentalização, uma meditação, e vai estudando, pode fazer uma prática. Porque dentro dos yogas, dos sutras, ele tem todas as técnicas, inclusive na prática. Então, quando você está ali na prática das posturas, você também está trabalhando os yogas sutras, você também está trazendo isso. Porque os asas, dessas posturas, elas, é o terceiro passo dos oito passos do yoga. Primeiro, é a tua conduta ética, é a tua ética, é aquilo que você precisa refrear dentro de você, aquilo que você precisa trabalhar dentro de você, a tua respiração. Então, tem todos esses passos. Como orientação. O que você se fizer sozinho, você pode até se perder. E aí, tem que ter esse link, tem que ter essa empatia, essa sintonia com o teu instrutor para fazer isso. É fundamental, porque senão você acaba... Você pode fazer um estudo, óbvio que sim, mas o yoga vai te trazer um pouquinho de disciplina, e o instrutor vai te trazer essa disciplina, essa orientação para você trabalhar isso melhor dentro de você. Então, esse é um papel fundamental. Porque você pode fazer, e aí faz uma coisa errada, interpreta. Vamos estudar juntos, vamos unir as forças, para que a gente possa trabalhar, cada um dentro de si, dentro do seu ambiente. Onde você se sente melhor, você se une ao teu instrutor, uma sala como a gente está fazendo aqui, a gente está trabalhando isso, e vamos seguindo em frente. Esse é um trabalho fundamental nesse momento, porque é aquela uma hora que você se desconecta do mundo externo, do teu home office, dos teus filhos, do teu marido, dos teus afazeres domésticos, e se dedica para você, para se observar. Entendeu? Mas você faz isso numa interação, interagindo com alguém. Uma coisa interessante também, para as pessoas que estão fora do yoga, que olham o yoga de fora, o que chama muito a atenção são as posturas, e elas se perguntam, será que eu vou conseguir essas posturas? Mas o que me parece a essência profunda do yoga, por incrível que pareça, é a simplicidade. Parece que ele remete à simplicidade, ou pelo menos à recuperação do modo simples de vida. É mais ou menos por aí? É totalmente por aí. Porque o que você quer com o yoga? Vamos falar agora das posturas, né? Você quer fazer pose? Você quer fazer posição? Ou você quer fazer postura? O que você quer fazer? Entendeu? Eu quero fazer postura. Postura é o melhor significado para a palavra asa. Sabe por quê? Porque é uma postura sentada, é uma postura em que você dá todo o teu esforço, toda a tua atenção, e você não está fazendo pose para os outros. Essas posturas que são feitas em revistas, são lindas, são maravilhosas, são as pessoas que já trabalharam bastante, e aí muita gente faz pose para mostrar para os outros. Estão mostrando para o outro. Ou eu posso fazer posição, posição na expectativa do que vem depois. Postura é o melhor significado para a palavra asa. Porque você dá todo o teu esforço, toda a tua entrega. Óbvio que quem faz, quem pratica, já não começa praticando pelo final. Já quer entrar fazendo invertidas. Você demora muito tempo para trabalhar o seu corpo para fazer isso, sabe, Jamil? É muito mais complexo. Você começa fazendo o que é possível. O que o teu corpo está te permitindo nesse momento? Você vai identificar os teus bloqueios, as tuas restrições, e vai trabalhar. E trabalhando nisso, você vai aprofundando, você faz o que é possível. De repente, você está fazendo aquela postura que você sonhava que nunca ia fazer, e a prática acontece. Então, o yoga, você começa do ponto em que você está. Com o que você tem, como você pode. E é muito importante, porque tem respiração, tem atenção, tem a tua vontade, tem disciplina, o que é que tudo te remete? Para o presente. Eu acho que isso é interessante, porque isso confirma aquilo que eu te perguntei a respeito da simplicidade mesmo. Na verdade, é um resgate do modo simples de viver, mas também um modo simples de sentir, de ler a vida, e ler a si mesmo. Isso é bastante interessante. Outra coisa que me chama a atenção, Cidinha, é que o yoga pode ser praticado como você falou, aonde a pessoa estiver. Claro que de preferência é que ela tenha um espaçozinho, ela possa contar com um certo isolamento, mas ela pode estar na casa dela, ela pode estar no escritório dela, ela pode estar em viagem, quer dizer, todas as ferramentas, as tecnologias estão com ela. É por aí? É totalmente por aí. O que é que a gente, falando das posturas, o que é que você precisa? De um tapete. É óbvio que a gente sugere que seja um lugar silencioso, que seja um espaço, mas você tem um espaçozinho na tua casa, em que você possa, fecha a porta do quarto, essa hora é minha, fecha a porta do teu quarto, e você vai ficar ali, sentado no seu tapete, aonde você estiver, falando especificamente das posturas. Você quer fazer um pouquinho de introspecção? Olha, Jamil, até dentro do banheiro dá pra você fazer. A tua casa tá cheia? Fecha a porta, se tranca, silencia, fica quietinha ali um pouco. É tudo muito simples. A vida é simples. Nós é que insistimos em viver nessa parafernalha toda. E com essa crise, nós nos deparamos com os nossos relacionamentos, acionamos esses relacionamentos. Por isso que você falou lá no princípio, tá trazendo muita crise? Claro que tá. Porque coisas que já não vinham bem, afloraram agora. E essa quietude, até a prática de asana, se você tá assim, desvitalizado, você vai fazer uma sequência de posturas que vai te trazer energia. Faça. Experimenta. senta no tapete, pegue uma cadeira, senta. Veja o que vem. Senta no seu tapete e faça. Deixa fluir. Deixa o teu corpo te permitir naquele momento. O que ele tá te permitindo? Aos poucos, você vai domesticando. Aos poucos, você vai trabalhando. Aos poucos, você vai disciplinando esse corpo. E a respiração é fundamental. Quando você inspira, você traz o universo pra dentro de você. Quando você inspira, você devolve um pouco do que você é pro universo. essa troca, a vida acontece. Outra coisa muito interessante, Cidinha, que a gente sabe que o yoga trabalha muito e ele traz, inclusive, essa tradição. Ele, de certa forma, resgata essa tradição que hoje tá perdida em muitos lugares, que é a tradição do poder terapêutico, o poder harmonizador do som, né? O shabda, se não me engano, em sânscrito. É o poder da vocalização, né? Mântrica, de algumas palavras, de algumas frases, etc. Você pode dar pra gente um esclarecimento a respeito do papel disso no yoga? Os mantras, quando você inicia a tua prática, quando a gente inicia a prática, geralmente se inicia com o mantra 1, né? Eu não costumo muito trazer, às vezes, qualquer mantra, mas o mantra 1 é mais utilizado. O mantra, ele tem um som, ele tem uma, né, uma, vamos dizer assim, uma energia que vem com aquele som e que vai te acalmar. Então, você iniciar a prática com um mantra. Aquilo vai ajudar a baixar o teu estresse, a baixar, a elevar as vibrações, vamos dizer assim, entendeu? E acalma, experimenta. Coloque um rock pauleira numa prática e coloque um mantra pra você, a diferença que faz, entendeu? Isso te aquieta. A vibração vem e aquilo vai elevando a tua energia, a tua vibração, a tua energia, não tem como. Acalma, experimenta, é só uma questão assim, experimentar. É a gente se dar a oportunidade de experimentar essa vivência, de se perceber, de se ver como um laboratório de você mesmo, onde você é o observador e o objeto a ser observado. é permissão. Você tem que se permitir fazer isso. Yoga te faz isso. É muito... Assim, ó, praticar yoga nessa pandemia, nesse isolamento, é fundamental. Isso é questão de saúde. Com certeza. Física e mental. É interessante você falar isso, porque a gente está percebendo que o problema agora, ele tem sido triplo, né? O primeiro problema é o vírus, propriamente dito, a infecção, o segundo econômico em decorrência disso, mas o terceiro está sendo de saúde, no sentido de saúde psíquica, saúde mental, né? E aí o yoga pode ser uma panaceia fantástica, né? Para conseguir auxiliar as pessoas. E outra coisa importante, que é importante frisar, Cidinha, quero que você fale, yoga não é religião, né? Muitas pessoas associam muito bem, o yoga nasce no bojo do hinduísmo, que é uma religião da Índia, né? Maior religião da Índia, mas ele em si não é religião, ele não faz necessidade da pessoa abraçar uma criança. Não, com certeza que não, você é livre, você é livre para acreditar e vivenciar aquilo que você acredita, entendeu? Ele não te traz dogma, ele não te direciona para um ritual, nada. Ele não tem essa conexão, você pode ser de qualquer religião praticar o yoga. Por que não? Porque essa é o religare, é o reconectar-se com você, independentemente de você ver algo externo, que é o que as religiões hoje fazem, você se conectar com algo externo, você se conecta com a tua religião interna, com a tua conexão interna, com o seu ser interno. É isso que é que é o X da questão, que é o boom, que é o clique, entendeu? E é fundamental, assim, olha, nesse isolamento que a gente está muito tempo em casa, sem poder sair, tem que fazer prática, tem que exercitar, tem que mexer o corpo, tem que fortalecer a musculatura, tem que fazer uma sequência que te dá vitalidade. É fundamental isso, você faz de manhã cedo, que você faz à noite, mas traz essa energia, traz essa vitalidade, esse fortalecimento interno. Sabe? É assim, falar de yoga é muito simples, é uma complexidade no termo de que, da profundidade, então não é complexo, é profundo, mas é simples, porque vai falar de você, vai falar do teu eu interno, vai falar de tudo que está dentro de você. Isso é muito importante, Cidinha, porque eu acho que você trouxe para nós um esclarecimento sobre o yoga que não é todo dia que a gente vê, que eu acho que é tocar na essência do que é o yoga. Porque aqui a gente poderia ficar, você ficar falando de asana, de pranayama, de niyama, e termos técnicos, enfim, mas o que é o yoga verdadeiramente na prática? E você conseguiu resumir isso, né? Isso não são todas as pessoas que, você foi no cerne, não são todas as pessoas que conseguem. É muito simples, eu posso chegar aqui e falar os sutras em sânscrito, o sutra um, o sutra do, posso, mas a vida, eu volto a te dizer, é tudo muito simples, é como que bate isso aqui? Porque senão vai ser algo intelectual, e não é nem ser algo intelectual, a questão de ser um erudito do yoga, você pode até, é um passo, você pode começar pelos yoga sutras, claro que sim, é um estudo maravilhoso, profundíssimo, mas também você pode começar por outro lado, começa por onde você se identifica, e o que que você quer com o yoga? Você quer tirar a tua ansiedade, você quer tirar a tua depressão, você quer aprender a meditar? Senta, e vamos praticar, qualquer pessoa pode fazer yoga, tá? Qualquer pessoa, de 80 anos, de 90 anos, pessoas que estão acamadas, pessoas que têm problemas de deficiência, algum problema físico, todos podem fazer, homens, mulheres, crianças, adolescentes, todo mundo pode praticar o yoga, né? Nesse período, eu estou fazendo aula online, né? E aí a gente tem que ter todo um certo cuidado, porque primeiro uma entrevista para saber aquela pessoa, o que que ela tem, o que que ela não tem, quais são as deficiências dela, tudo isso eu tenho que passar, uma conversa, né? a gente faz uma entrevista, e aí vai fazendo a prática, ela fica na casa dela, eu fico na minha casa, então a gente, eu tenho os meus alunos que já estão comigo há muito tempo, e vai aparecendo gente, a gente vai fazendo, não tem idade, não tem limitação, você está de cama, ok, vamos fazer respiração, você está com um problema no ombro, ok, a gente vai trabalhar isso devagar, você vai aprendendo a ter, muito importante, Jamil, consciência corporal, você vai perceber o teu corpo. Eu tenho ainda um minuto, dois minutos, você gostaria de oferecer, ofertar, eu gosto muito do termo ofertar, né? Ofertar, alguma prática aí para a gente encerrar a entrevista? Jamil, tem uma meditação que eu gosto muito, que é a meditação da bondade amorosa, é uma meditação que ela te traz muito conforto, e eu queria propor para você e para os teus ouvintes, para os teus seguidores, né, do Realidade Fantástica, que fizessem essa meditação comigo, então eu só vou pedir para que cada um pudesse sentar confortável, alinhar o corpo, manter a coluna ereta e fechar os seus olhos por alguns instantes. Uma respiração profunda, suave e sutil, e num gesto de amorosidade, traga a tua mão direita espalmada sobre o teu peito e a mão esquerda por cima, pressiona um pouco o teu tórax e sinta a tua energia, sinta a tua vitalidade, se recolha no solo sagrado do teu coração, se acolhe e se recolhe, então você pode repetir para você mesmo que eu possa ser feliz e sereno, que eu possa estar livre do medo e da dor, que eu possa viver no amor e na compaixão, que eu possa despertar a minha natureza divina e ser livre. Visualiza as pessoas que você ama, seus amigos, familiares, pessoas do teu convívio e repita mentalmente, que vocês possam ser felizes e serenos, que vocês possam estar livres do medo e da dor, que vocês possam viver no amor e na compaixão, que vocês possam despertar as suas naturezas divinas e serem livres. Visualiza o planeta Terra e todos os seres que habitam esse planeta e repita mentalmente, que todos os seres sejam felizes e serenos, que todos os seres estejam livres do medo e da dor, que todos os seres vivam no amor e na compaixão, que todos os seres despertem as suas naturezas divinas e sejam livres. unimos as mãos à frente do nosso coração e num gesto de reverência ao nosso ser interno, irradiamos essa energia a todas as direções, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres estejam em paz, que todos os seres vivam na bem-aventurança. Namastê. Namastê. Obrigado, Cid. Obrigada, Janil. Essa pergunta maravilhosa por essa prática realmente abençoada, né, e que sem dúvida ela traz de novo. Ela traz uma coisa muito gostosa aqui dentro, né, depois que a gente faz, parece que a gente fica mais tranquilo, mais calmo, né? Que você aí na sua casa refaça, né, replique essa prática muitas vezes, né? Tô colocando de novo o contato da Cidinha pra você que quer de repente fazer a prática, aprender um pouquinho mais do yoga. É uma estrutura fantástica, ela tem muitos alunos, nesse momento ela tá dando aulas online e tá ajudando muitas pessoas realmente a reencontrarem a paz. Cidinha, obrigado e convidada a retornar ao programa. Obrigada, vamos ter novas oportunidades, com certeza, sucesso pra vocês, e namastê. Namastê. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, o nosso abraço, o nosso muito obrigado, obrigado por todos, todos os likes, todas as, todos os comentários, inclusive críticas, todas as mensagens carinhosas que temos recebido e do mundo todo, né? Convidando você sempre a se inscrever no canal, se ainda não for, deixar o seu like, aciona o sininho de notificação pra você ficar sempre atento às nossas novidades, conheça o nosso site, o nosso Facebook, o nosso Instagram, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas